Eu já vou falar ao vivo com a senadora Cátia Abreu, direto de Brasília, ao vivo aqui no programa Lucas Lima na TV. Boa tarde, senadora. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Lucas. Um prazer falar com você e com os nossos ouvintes, telespectadores aí da nossa TV. Senadora, a senhora estaria aqui em Araguaína, mas houve um pequeno contratempo no PMDB e a gente está ligando justamente para falar sobre isso. O que de fato aconteceu, alguns sites do Tocantins acabaram noticiando que a senhora teria sido expulsa do partido e aí na grande verdade o que a gente sabe não é isso, né? Seria uma aberração. O pedido de expulsão por falta de decor e ética já é uma aberração. Imagina se tirar o direito à defesa, né? Sem dúvidas. Então, na verdade, o pedido de expulsão e o pedido de suspensão foi feito pelo PMDB do Tocantins, Marcelo Miranda e Tulsi Miranda, que pediram a minha expulsão. Porque disse que eu estou agindo com falta de ética com o partido. Os meus atos, eu sou acusada porque fiquei contra a Michel Temer e a mala de dinheiro. Porque não aceita as falcatruas e a roubalheira. E hoje de manhã, todo Tocantins viu o que aconteceu. Eu gostaria de saber se o PMDB do Tocantins não vai levar o Marcelo Miranda, mais uma vez, no Conselho de Ética. Agora, por eu ter votado contra a reforma trabalhista, por ter ficado do lado dos trabalhadores e criticando o presidente da República, que está envolvido com corrupção, eles pediram a minha expulsão do partido. Parece piada, né, amigo? Parece piada. Senadora, como é que a senhora avalia aí agora o cenário político, tanto do Brasil quanto do Tocantins? E outra pergunta já, junto com essa, a senadora já tem destino, saindo do PMDB, já tem um outro partido em vista? Algum convite? Algo nesse sentido, senadora? Olha, pelo andar da carruagem, quem eu acho que vai sair do PMDB e não candidatar é Marcelo Miranda e Dulce Miranda. Porque isso aí é só a ponta do iceberg, a ponta do gelo. Essa é a operação da Polícia Federal de hoje. A notícia que se tem é que tem coisas mais graves. Então, talvez, quem seja convidado no futuro, próximo, a sair do PMDB deve ser o casal, e não a senadora Cátia Abreu. Senadora, a senhora conquistou uma expressiva liderança no cenário nacional. Como a senhora avalia a crise a qual o Brasil tem passado? Olha, nós já vivemos outras crises. Nós já tivemos um presidente anteriormente que teve um impeachment por corrupção. mas nada parecido do que estamos vendo agora. Tem pessoas que gostam, alguns políticos gostam de criticar a Lava Jato, o Janot, eu e a Polícia Federal. Eu não critico. Até fui mencionada na operação como se estivesse recebido dinheiro de caixa 2. Estou aguardando ser ouvida para mostrar as minhas provas. Eu não tenho nenhuma preocupação, minha consciência está tranquila e muito limpa. Mas eu quero apaldir a operação e dizer que eles estão passando o Brasil a limpo. Praticar uma injustiça aqui, algum equívoco ali, isso é normal da vida. Todo mundo erra. Mas, no geral, a Lava Jato está passando o Brasil a limpo. São pessoas que estavam roubando do povo brasileiro há mais de três décadas. E agora a casa caiu. Então, é um momento de tumulto, onde o Brasil está com problema de crise e demissões e desemprego. Que isso é que dói. Porque ver uma pessoa levantar de manhã, não ter onde trabalhar, não ter dinheiro para pagar sua conta de luz, sua conta de água, seu aluguel. É muito triste. Nós temos que nos unir agora para superar essa crise econômica. Porque a crise da corrupção, eu tenho muita fé na justiça e em Deus, que a Lava Jato vai tirar esse povo tudo do poder. No Brasil e no Tocantins. Senadora, como que a senhora analisando hoje, depois dessa operação da Polícia Federal, em que o governador foi levado para depor, como que a senhora pode redesenhar neste cenário de crise financeira o Tocantins? Olha, independente dessa operação de hoje, já tinha tido outras operações, onde o próprio irmão do governador foi preso, o pai também foi depor na Polícia Federal, a tia. Desde então, a popularidade do governador está muito baixa. Porque, na verdade, a gestão do Estado não existe. Nós estamos vendo hoje, e eu não sei como é que ele consegue dormir à noite, se é que dorme, com tantas pessoas morrendo por descaso. Porque é diferente, amigo. Você internar no hospital, fazer a cirurgia e morrer. Todos nós estamos passíveis de acontecer. Agora, morrer por falta de assistência, por falta de urgência no sentimento do governo, por falta de medicamento, por falta de luvas para fazer cirurgia, só no HGP em Palmas tem 146 pessoas esperando cirurgia de ortopedia. Então, eu não sei como é que o governador Marcelo Miranda e o seu secretário de saúde, a primeira-dama, conseguem dormir à noite com tantos crimes nas costas. Então, eu não estou exagerando. É o Jornal Nacional, é o Bom Dia Brasil, é o Jornal do Almoço. O Brasil inteiro conhece a saúde do Tocantins hoje. Então, a dificuldade dele só está se agravando. Porque a população está muito baixa. Porque nós estamos vivendo, infelizmente, uma crise de gestão. Talvez, eu quero aqui ser muito franca e sincera, talvez o governador pensou que ia dar conta, talvez ele tenha tentado fazer uma boa gestão, mas não tem conseguido. Então, infelizmente, quem sofre são as pessoas. A melhor coisa do mundo é quando um governante chega, faz o seu papel bem feito, evolui o Estado, a cidade, e vem outro e continua com o desenvolvimento. Ninguém pode ficar torcendo por quanto pior, melhor. Porque o quanto pior, melhor, quem sofre não é o governante, porque o governante mora no Palácio. Quem sofre é o povo que não tem remédio, medicamento, exame, cirurgia para fazer. Senadora, na sua avaliação, qual a pior crise, a econômica ou a institucional que passa o Tocantins? Olha, uma está muito atrelada à outra. A corrupção, ela dói também, ela fere, ela adoece as pessoas, porque o dinheiro poderia estar indo para o serviço público, para as famílias. De onde o dinheiro saiu, porque o imposto não sai do governo, o governo não produz nada. Quem produz é o povo que trabalha, é os trabalhadores, é os empresários, é o profissional liberal. É esse que paga o imposto. Então, o dinheiro vai para o governo, e se não estivesse indo para o rei do gado, comprar fazenda, comprar cabeça de boi, poderia não estar faltando remédio na saúde do Tocantins. Poderia ter mais vaga de hospital para as pessoas. E a crise econômica é por incompetência. Então, sai dinheiro pelo ladrão, e ainda não sabe administrar, é duplamente desvio de dinheiro. E isso quem sofre são as pessoas. Então, as duas coisas estão atreladas. Então, o Tocantins, eu quero dizer para todos que nos ouvem agora, nos assistem, que não fiquem deprimidos, sem esperança não. O Tocantins tem jeito sim. O Tocantins é uma árvore que hoje pode estar sem folha, sem galho, sem flor, sem fruto, mas tem uma raiz profunda. A hora que tiver um governo responsável, essa árvore vai florir de novo, e vai criar uma sombra enorme para caber todos os Tocantins de baixo. Porque hoje, os Tocantins estão na chuva e no sol, sem árvore nenhuma para encostar. Senadora, para a gente encerrar a nossa entrevista, nós estamos ao vivo pelo Canal Novo de Araguaína, pesquisas recentes têm mostrado a senhora liderando a opinião pública do povo em relação às eleições de 2018 como candidata ao governo do Tocantins. Como é que a senhora avalia esse cenário de 2018 e seu nome sendo colocado na liderança? Olha, com muita humildade, eu quero agradecer ao povo do Tocantins, que mencionou meu nome, que citou meu nome nas pesquisas. Mas parabenizo também os outros que foram citados, que também têm o seu merecimento. Não existe só uma pessoa boa no mundo. Existem várias pessoas que prestam serviço no Tocantins. Agora, o que vai fazer a diferença entre um e outro é aquele que mais serviu, é aquele que mais trabalhou. Então, eu fico muito orgulhosa, eu fico muito feliz, eu fico mais ainda determinada em trabalhar. Porque, às vezes, a gente trabalha tanto e fala assim, será que o eleitor vai saber, meu Deus do céu? Será que o eleitor vai ser informado? Quando vem uma pesquisa dessa, a gente fica tão feliz, porque vale a pena. Agradeço a Deus e falo, obrigado, Senhor. O meu trabalho está tendo resultado e as pessoas estão reconhecendo. Então, eu só agradeço com humildade. Por que humildade? Porque falta um ano para a eleição. Então, a gente não pode achar que já ganhou. A gente tem que trabalhar mais ainda, porque o povo está muito enjoado da política e com razão. Está todo mundo muito insatisfeito, muito amargurado. Então, nós temos que rincar o pé no chão, responsabilidade, trabalho, levar a coisa pública a sério, porque dinheiro de governo não é de governo, é do povo, e zelar do dinheiro do povo como se fosse o seu. Quando o dinheiro é seu, você cuida dele direitinho. Agora, quando o dinheiro é da viúva, do governo, todo mundo acha que pode rasgar. Então, é isso que está faltando. Sentimento de urgência, pressa para fazer as coisas e guardar o dinheiro público do mesmo jeito como se fosse seu. Esse é o segredo que eu acho que o Tocantins precisa. Senadora, muito obrigado pela sua participação. A senhora deve vir a Araguaína nos próximos dias. Ah, vou. Eu gosto muito de Araguaína. Eu estive aí na feira, na feira que chamou Araguaína Tem. Isso, a senhora falou até conosco ao vivo. Eu fui encantada. E eu vou colocar uma emenda para o ano que vem para garantir duas feiras dessas para o ano que vem. Se Deus quiser, porque a Araguaína tem um poder de recuperação que é uma coisa impressionante. A Araguaína não tem inveja de Palmas. A Araguaína não tem inveja de Nova York. A Araguaína não tem inveja de Paris. A Araguaína é a Araguaína. A Araguaína é a Araguaína. E ela tem esse poder de recuperação, de otimismo, de autoestima. E eu gosto muito de vocês. Vocês são um exemplo para todos os Tocantins de pensamento positivo, de garra. E são vencedores. Muito obrigado por tudo que vocês fazem pelo Estado. Muito bem. Obrigado, senadora. Estamos aqui à disposição. Obrigada, amigo, pela oportunidade. Um abraço. Muito bem. Nós falamos aqui com a senadora Cátia Abreu do PMDB do Tocantins, falando com exclusividade a essa movimentação política, o que está acontecendo nos bastidores. Muito obrigado, senadora, por confiar ao nosso programa para ser porta-voz de todo o Tocantins.